Olá, amigos industriais. É com muita alegria que apresentamos hoje o Atlas Eólico e Solar do Ceará. É uma ferramenta da mais alta qualidade, com tecnologia e praticidade, permite identificar o potencial energético do nosso Estado, ressaltando a riqueza de que dispomos, quando o assunto é a grande capacidade produtiva de energia renovável. Temos sol e ventos fortes o ano inteiro. E agora temos como utilizarmos esses recursos naturais da melhor forma possível. Produzindo energia limpa, ajudando no desenvolvimento do Ceará. O Atlas é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, o SEBRAE e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e envolveu vários outros apoiadores e uma equipe técnica de excelência. A todos, damos os parabéns pelo audacioso projeto. Nosso desejo e desejo dessa federação é vermos o Estado, reconhecido como grande potência nacional na produção de energia solar e energia eólica, assim como o termo de geração de emprego e renda, e mais investimentos no caminho do crescimento do Ceará. Quero cumprimentar a todos os empresários, empreendedores, cearenses e do Brasil, e dizer que nós estamos muito felizes hoje em estar apresentando o Atlas Eólico e Solar do Ceará. O Atlas é um estudo técnico aprofundado, feito e construído por várias mãos, inclusive numa parceria do Governo do Estado, da Federação das Indústrias do Ceará e do SEBRAE. É o primeiro Atlas híbrido solar e eólico do Brasil, numa plataforma digital, onde as pessoas vão ter acesso online, em tempo real, de todas as informações, inclusive onshore e offshore. Portanto, esse é um instrumento que vai facilitar o desenvolvimento desses investimentos aqui no Ceará. O Ceará que já é pioneiro na energia eólica, pioneiro na energia solar. E não tenho dúvida que, com esse instrumento, vai facilitar a trazer novos investimentos e gerar mais empregos e renda ao nosso querido Estado do Ceará. Exatamente a partir dessa pactuação, da construção coletiva, de entidades de classe, de poder público, que a gente constrói os caminhos para melhorar e desenvolver o nosso Estado. Então, parabéns a todos, sucesso, que a gente possa trazer muitos investimentos para o Estado do Ceará. Um abraço! Ceará, terra do sol e dos ventos, aqui eles são soberanos, impulsionam e dão brilho e movimento à vida das pessoas. Eles aquecem a economia e fazem circular ares de oportunidades de emprego e renda. Em 2011, foi instalada a primeira usina de energia fotovoltaica do Brasil, no município de Tauá. Já em 1996, no Mucuripe, em Fortaleza, foi construído um dos primeiros parques eólicos da região. E o pioneirismo dos cearenses não parou por aí. Hoje, o Estado possui 81 parques eólicos em operação, além de 8 usinas solares ativas e mais 22 em construção. O potencial para geração de energia do sol e dos ventos no Ceará é de 94,3 gigawatts eólicos e de 643 gigawatts solares. Produção suficiente para suprir algumas vezes a energia elétrica demandada atualmente no país. Com todo esse potencial e para seguir estimulando a produção dessa energia limpa e renovável, foi criado um instrumento robusto, com clareza e riqueza de detalhes técnicos e de mercado. O Atlas Eólico e Solar do Ceará. O Atlas Eólico e Solar do Ceará é uma ferramenta moderna, inovadora e interativa. De forma pioneira no país, coloca à disposição da sociedade e do mercado, de forma totalmente acessível, informações fundamentais, como relevo, meio ambiente, sistemas elétricos, produtividade do empreendimento, dados do potencial energético de cada localidade no estado e muito mais. É o primeiro Atlas que destaca o potencial híbrido, combinando informações sobre energia eólica e solar. É uma multiplataforma, formada por livro, e-book, mapa de parede, site e aplicativo para smartphone. O livro possui 188 páginas e está disponível na versão impressa e em PDF. Foi produzido com conteúdo bilíngue, tanto em português quanto em inglês. E com um layout simples e objetivo, traz as informações necessárias para a decisão por investimentos no Ceará. Há também a versão e-book, apresentado em formato digital. Possibilita o acesso a todas as informações e pesquisas por palavras, tabelas, parques e usinas instaladas, figuras ilustrativas e páginas específicas. Foi criado também o mapa de parede, com destaque para os locais mais propícios para a instalação de parques eólicos e usinas fotovoltaicas. O Atlas destaca quatro grandes partes. O mapa eólico, mapa solar, mapa híbrido e o mapa eólico offshore. O mapa eólico apresenta os potenciais do Ceará e faz comparativos com o Brasil e o mundo. Já o solar demonstra a irradiação do Sol, que é em média de 5,5 kWh por metro quadrado por dia. Quanto ao mapa híbrido, é o primeiro do Brasil. E apresenta o potencial para geração de energia híbrida. O mapa eólico offshore traz os resultados exponenciais desse nicho. O potencial para geração desse tipo de energia é de 117 GW a baixas profundidades. O site do Atlas eólico e Solar do Ceará é o espaço mais robusto de coleta de informações sobre o setor no país. Nele é possível verificar o potencial e a geração de energia eólica ou solar de um determinado ponto ou de um terreno, a partir das coordenadas geográficas, pelo endereço, clicando ou traçando uma poligonal no local. Tudo de forma intuitiva e em poucos cliques. Em se tratando de energia eólica, é possível mostrar informações como a área do local, distâncias para a rede e subestações de energia, fator de capacidade média mensal, direção do vento, restrições ambientais, relevo e sistema elétrico. Em relação a solar, há um simulador de geração distribuída, onde os consumidores de energia elétrica em todo o estado podem verificar qual o dimensionamento básico para gerar a sua própria energia. E todas essas informações podem ser baixadas para uma planilha de Excel. O APP também é outro fator de destaque desse Atlas multiplataforma. Ele reúne as principais funcionalidades do site na palma da mão. Podendo, inclusive, serem compartilhadas. É nessa terra do sol e dos ventos que a geração de energia limpa e renovável pode ser produzida. Por aqui, o Atlas Eólico e Solar dá segurança para investimentos e bons negócios. Essa clareza o Atlas dá e o Ceará potencializa. O Atlas Eólico e Solar do Ceará é uma iniciativa conjunta da FIEC, do SEBRAE e do Governo do Estado, através da ADES. Com agradecimento especial para a contribuição de entidades e empresas que orgulham o Ceará e o mundo. Atlas Eólico e Solar do Ceará O Atlas Eólico e Solar do Ceará? O Atlético dos Ceará é um Brasil para o Ceará. A伴